Três Lagoas foi destaque no Campeonato Estadual de Atletismo. No último final de semana, quatro atletas conquistaram sete medalhas. A reportagem é do Isael Espíndola. Eles estão encerrando o ano assim, sorrindo à toa. Esta é a equipe de atletismo de Três Lagoas, que termina a temporada de competições com várias medalhas. Ana Laura Cordeiro, 17 anos, duas medalhas de ouro. Nos 800 e 400 metros. Eloise Long, 16 anos, duas medalhas. Uma de bronze, outra de prata. E o Pablo dos Anjos, 16 anos, medalha de ouro nos 800 metros. Eles fecham 2022 com os resultados surpreendentes, como ressalta o técnico Reinaldo Abrão. É, você vê que é um trabalho que a gente vem realizando já praticamente o ano todo, com a Aninha mesmo, já vai para cinco anos praticamente, que ela treina com a gente. Então, você vê que é um fruto que a gente vem colhendo já, agora, já com a Ana. Principalmente agora que ela, já esse ano, ela conquistou duas medalhas nacionais, né? Entendeu? Várias competições, vários resultados bons. Inclusive, na prova dos 800 metros, ela quebrou o recorde também do Estado, nessa competição também. Então, quer dizer, praticamente todas as competições que ela participou, em todas as categorias, desde sub-18 até o adulto, todas as competições que ela participou, ela quebrou o recorde do Estado, nos 800 metros e também algumas nos 400. Então, a gente fica feliz, né? Fica feliz em ver a Heloise, né? Já conquistando sua primeira medalhinha, quer dizer, sua segunda medalha, duas medalhas nesse campeonato. O Pablo já repletindo, sendo bicampeão dos 800 metros. Ver já se consagrando perante ao Estado. O pessoal já está sabendo quem que é o Pablo quando ele chega na pista. Então, a gente fica feliz, né? Fica feliz de ver esses atletas, não só eles, como os demais, essas criançadas novas que estão iniciando com a gente, né? O Pablo é medalhista de ouro nos 800 metros. A Aninha, duas vezes campeã, 800 e 400 metros. A Heloise, medalha de bronze no salto em distância e prata no salto triplo. E tem a Camila, que é ouro no lançamento de disco e também no arremesso de peso. Essa é a nova safra de atletas de Três Lagoas, que vai brilhantar ainda mais. Se depender dessa nova safra de atletas, pode preparar a torcida que mais medalhas vêm por aí. A Heloise está no seu primeiro ano de competições e já está entre as melhores do Estado. Ela compete no salto em distância e no salto triplo. Mas vamos deixar a própria Heloise explicar a diferença das modalidades. Bom, salto em distância, você corre ali na pista do salto, bate o pé e encaixa na caixa. O salto triplo você tem que bater o pé direito, o outro direito e depois o esquerdo e depois encaixa. É como se fosse uma brincadeira de amarelinha, só que mais difícil. E nessa brincadeira difícil, a Três Lagoense conquistou as suas melhores marcas. Ana Laura é aquela atleta que já entra na pista com sede de vitória. Já contamos a história dela por aqui em suas conquistas diversas vezes. A jovem compete provas nacionais com atletas mais velhas e essa tática lhe rendem bons resultados no estadual. Mas a atleta explica que essas duas medalhas de ouro são resultados de muito treino. A gente começou, né, depois dos brasileiros que eu vim, a gente deu uma maneirada no treino, né, a gente começou a entrar em base, mas por conta também que foi um ano muito cansativo, foi um ano de muito treinamento, por conta dos brasileiros, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar muitas coisas. Então, nesses últimos dias a gente deu uma maneirada um pouquinho no treino, mas não tanto por conta dessa competição. Então, fiquei muito feliz de acabar o ano assim, né, de tantas conquistas que a gente teve e poder trazer mais uma, né, para a nossa cidade, para o nosso estado. Ele é um gigante e tem apenas 16 anos com 1,90m de altura. Pablo dos Anjos aproveita do seu sobrenome e voa nas pistas. Foi ouro nos 800 metros. Agora, Pablo, explica para nós como foi conquistar essa medalha. Ah, eu diria que muito esforço, muito treinamento, força de vontade, né, de buscar sempre estar em primeiro lugar, querendo baixar seu tempo ali. Então, é uma luta diária que a gente enfrenta aqui todo dia, nos treinamentos, para estar buscando esses resultados na competição. A temporada 2022 pode ter acabado, mas os treinos não. Isso porque esses jovens já estão de olho nas próximas competições de 2023. É, que nem o Pablo, né, citou ali, né, nós, né, todos eles já estão iniciando uma, praticamente, vamos dizer assim, uma base já por ano que vem. Elógios vão dar uma paradinha, principalmente nos 10 dias de, ou menos, né, no período de festa, né, vamos dizer assim. Mas o treinamento não para. O treinamento, que ele é praticamente já em fevereiro, março, já deve ter competição estadual. Em março e em abril já temos já competições nacionais, né, já tem um sub-20 que vai ser em começo de abril, deve ter um Campeonato Brasileiro da CBDE, imagino já em final de março, né, que, então a gente está já se preparando, já se programando para que o ano que vem, venha as medalhas também de competições nacionais, que, né, a Vitória conquistou duas medalhas nacionais, né, então a gente fica feliz, né, de ver se os atletas estão evoluindo. A Maria Eduarda também, que foi no Rio de Janeiro agora recente, conquistou medalha nacional. Então, nós tivemos seis, sete medalhas só de nível nacional, né, sem contar as de nível estadual. Então a gente fica muito feliz, né, da evolução dessas meninas, a gente fica contente demais. Ana Laura, Pablo dos Anjos, Eloísa e Longue. Essa nova geração de atletas que se desponta e nos enche de orgulho, mas pode preparar, porque tem novos rostos querendo brilhar. E aí